Música Lindo tu és Jesus Santo tu és Jesus Todo poder e autoridade foram dados a ti Lindo Jesus Amado Jesus Tu és Santo 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 Jesus Lindo tu és Jesus Santo Tu és Jesus Santo Todo poder e autoridade foram dados a ti Lindo Jesus Lindo Jesus Poderoso Digno Honra, louvor e a glória pertencem a Ti Nome sobre todo, nome é o Teu Incomparável é o Teu amor Venceste a morte e hoje estás em nós Pra sempre Te amarei Pra sempre Te amarei Tu és santo Santo Tu és santo Jesus Poderoso Digno Honra, louvor e a glória pertencem a Ti Honra, louvor e a glória pertencem a Ti Honra, louvor e a glória pertencem a Ti Amor, louvor e a glória pertencem a Ti Amor, louvor e a glória pertencem a Ti